Salve, gamer! Tá começando mais um JogaX, eu sou o Théo e hoje vamos analisar Jump Force. Daquele jeito, papo reto, sem enrolação. Tudo que você precisa saber em 5 minutos, então solta o cronômetro aí. Quando se fala de jogabilidade, lembra muito o conceito já apresentado de Dragon Ball Xenoverse. No modo campanha, você cria seu herói e vai evoluindo, e aprendendo novas técnicas com os personagens dos animes da Shonen Jump. O que mais inova neste game é o visual devastador dos golpes. Confesso que às vezes eu me perdi viajando nas coreografias. Mas não há muita profundidade na luta como vemos em Mortal Kombat Street Fighter, sendo uma experiência mais arcade e casual. Isso pode incomodar aqueles mais aficionados por uma boa luta. Mas olha que dá pra se divertir bastante ainda nesse game. O mundo dos animes e mangás da revista Shonen Jump colide com o nosso e os heróis e vilões iniciam uma batalha devastadora. E é nesse momento que você é morto. E também é ressuscitado. E aí você desenvolve poderes que fazem você se tornar membro da Jump Force e combater os vilões. Eu não quero entregar muito do enredo porque quem gosta de mangás e de anime e conhece os personagens vai se divertir bastante com isso. E digo pra você que tem bastante fanservice. O visual do game tá bem fiel aos animes e deve agradar muito aos fãs. O que me incomodou um pouco foi a falta do cel shading. Aquele contorno preto que aparece nos personagens que dá aquela sensação de mangá. E confesso que isso deixou os personagens do jogo parecendo bonecos articulados, um tanto plásticos. Mas nada que atrapalhe a diversão. E dá pra mencionar aqui que os estágios de luta estão de cair o queixo e estão fenomenais. Então o visual tá nota 10 desse game. Em adaptações de anime, a presença do áudio original em japonês é obrigatório e deve agradar os fãs. Principalmente quando os dubladores oficiais estão envolvidos no projeto. Mas pra quem curte o game em português, só vai poder contar com as legendas e a interface traduzida. Com combates devastadores e personagens carismáticos como Goku, Naruto e muitos outros, Jump Force parece mais um Xenoverse 3 com convidados do que um jogo original. Os fãs de anime vão amar a possibilidade de ver a batalha entre seus heróis favoritos e um enredo cheio de fanservice. Mas quem não conhece este mundo pode ficar perdido e achar o jogo um tanto repetitivo pela falta de profundidade. Pra mim que sou fã, pirei na batalha entre o Midoriya de Mahiro Academy e Goku de Dragon Ball. E agora você, que batalha você gostaria de ver? Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Mas olha, vale lembrar que este é um jogo de nicho. Quem gosta de animes vai gostar muito. E quem não gosta pode acabar se decepcionando um pouco. Bom galera, um aviso pra vocês ficarem até o final. Deem um like que ajuda bastante a promover o vídeo. Podem comentar, a gente adora responder os comentários. Se inscrevam no canal e habilitem o sininho que é pra vocês receberem os próximos vídeos. Mas o YouTube anda meio preguiçoso. Se vocês não comentarem mesmo e derem o like, ele não vai avisar. Ele não vai promover o vídeo pra você ver um próximo que a gente lançar. Fica a dica então. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.